Fala galera só na boa! Nesse vídeo queria trazer pra vocês mais um pouco de Shadow of the Colossus Na verdade nós vamos para o nosso 14º Colosso Estamos quase no fim, faltam apenas 3 Não vejo a hora de chegar na última, no último, no final E depois vamos pensar em qual jogo colocar no canal aí Cortar essas cutscenes de início Já vamos chamar a nossa Agro Já era, matei E vamos ver pra onde fica nosso Colosso, é pra lá Vamos sair daqui Bora Agro Ó, pra lá Quase tudo pra lá agora, vamos ver o que mais tem pra lá Ó, já foi quase todos os Colossos, deve ser lá pra cima lá então Lá no canto superior esquerdo, lá não tem nuvens Vamos pra lá Vai Agro, não para não Pra cá E esse pássaro que fica me seguindo aí É bem pra lá É bem pra lá, bem lá no No final da bagaça Vamos que vamos Vamos que vamos Acho que eu vou cortar por aqui, assim que eu estiver chegando lá, que deve ser longe, eu volto Falou? Beleza galera, chegamos em um lugar meio esquisito aqui com essas pilastras, eu acho que deve ser por aqui Ó, só pra vocês verem o caminho que eu fiz aí É um caminho pontilhado, sei lá Estamos chegando lá naquelas nuvens escondidas lá Vamos ver Vamos ver Uma caverna Esquisitona Vamos aí né Vamos aí, vamos aí Bora Wander A Agro fica louca lá Será que é por aqui? Acho que sim Então bora Aqui mesmo Beleza Vou direto ao objetivo para não ficar muito comprido Para não ficar muito comprido O vídeo Ok A gente passa por essa Portinha Sobe nessa bagaça aqui E vamos que vamos Já está lá em cima, dá para vir daqui Vamos lá ilha Tipo um cão de guarda Parece um cachorro É estilo aquele outro Que a gente se ferrou Para pegar o búfalo Vamos subir direto aqui Se segura ai Wander Opa Cadê? Cadê? Isso ai Isso ai Vamos que vamos Vamos que vamos Tá, isso aqui precisa ficar aqui Espero ele vir bater aqui Duas vezes Vamos Uma Vem isso Bicho idiota Vai sua anta Vai sua anta Vai sua anta Eles vão subir aqui Vamos tentar dar uma flechada nele Só achar ele Vamos lá, vamos nos segurar Aí, beleza, caiu em cima Certinho, do jeito que eu queria Vamos seguindo aqui a bagaça É bem aqui agora Beleza Agora precisamos ver o outro Se a gravavinha atacar de novo Acho que vai Não Só venha Vamos ver se ele vai olhar Agora Beleza Bora, bora, bora Sobe até o topo Mas não temos que chegar lá naquela última Vamos lá Bora, virou abaixo Beleza, campeão Por enquanto Estamos indo bem Baby ai consegui pular certinho na hora por enquanto a gente não errou nada, só que falta no final agora começar a errar ai bicho nervoso para cima listo bora, bora, bora beleza hum vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá beleza campeão agora o bicho pega agora a gente vem correndo aqui e sobe de novo meu deus do céu, quase caí quase me fuu vamos esperar a minha estamina voltar, será? acho que não preciso acho que vem aqui ó sobe nesta parada e daqui dá uma uma bela dá uma flechada nele lá agora já era agora caiu o carapaço dele vamos ter que dar um jeito agora de matar ele vamos ter que dar um jeito agora de matar ele segura nesse pelo ai cara mais uns dois golpes e já era só mais um já era galera o mais dificil foi a mecânica o mais dificil foi a mecânica o resto foi tranquila a luta contra ele mas em si foi tranquila só a logística de quebrar essa carapaça dele que foi punk punk não né, porque fez tudo certinho mas quero meu troféu, quero dar o troféu que eu sempre ganho ai shielded guardian sim, vamo salvar vamo ver ai a nossa cutscene da estatua está quebrando eu percebi que desde o primeiro colosso aumentou o numero de fantasmas que aparecem ali aquelas sombras negras e agora faltam apenas dois colossos um de cada lado e dai o bicho pega um ali aqui e outro aqui estou super ansioso para saber qual é o final do game mas então é isso galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se não deixem de avaliar ai o vídeo e favoritarem compartilhar para ajudar ai na divulgação do vídeo e do canal se quiserem dêem uma olhadinha ai na descrição do vídeo vai estar a fanpage do canal se quiserem curtir lá para receber o feedback o feedback não para receber os novos vídeos ai e também se quiserem seguir no twitter vai estar na descrição do canal na descrição do vídeo ai beleza tem os parceiros também de canal dê uma olhadinha ai que é bem interessante também valeu galera então é isso vou ficando por aqui valeu e é nóis tchau